Não me dizes sozinho, ponto outra vez que eu te espero aqui Eu quero te deixar de novo, me diga logo você Quando eu te abraço, sinto novamente, bate com meu coração É tudo, meu amor, pra que será? Não me dizes sozinho, ponto outra vez que eu te espero aqui Eu quero te deixar de novo, me diga logo você E quando eu te abraço, sinto novamente, bate com meu coração É tudo, meu amor, pra que será? Não me dizes sozinho, ponto outra vez que eu te espero aqui Eu quero te deixar de novo, me diga logo você